O que vocês mais gostaram nessa nova casa? Quando o Braia chega com o Skyline, os caras falam que é o quarto carro, mas essa é a quarta casa. Essa casa vai ficar pra história. RACUNA MATATA RACUNA MATATA É lindo dizer! RACUNA MATATA Quem vai entender? RACUNA MATATA Aqui parece que eu tô num sítio, eu tô sentindo a paz de Jesus Cristo. Nossa, é a minha primeira casa como oficial, viu? Bora! E essa casa vai simbolizar ainda mais a nossa lealdade. E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, na nossa nova casa, velho. Todo mundo aqui acabou, mano, de ver a casa. Vocês gostaram, gente? De verdade mesmo, mano? Vai, like! De verdade? Jura, jura? Me gusta! Mano, muito bonita? Muito bonita, mano. Mano, a rapaziada só viu um gostinho do videoclipe, mas você viu, Boquinha, no vídeo do Renato. O Renato acabou de mostrar a casa inteira pra todo mundo. Boquinha, o que você gostou mais na casa? Mano, acho que esse ambiente aqui fora, aqui, assim, ó, tipo, dá um ar que a gente tá em algum sítio, sei lá. Gostou? Foi essa, tipo, a sensação que eu tive. E aí, Rê? Nossa, mano. O Renato era o único que já tinha visto a casa. É. Ele, mano, a gente já tinha olhado a casa, tá ligado, Renato? É, o que eu tô feliz, na verdade, né, nem tanto pela casa. A casa é maravilhosa, não tinha como a gente escolher uma casa muito inferior à outra. Se você for colocar na ponta do lápis, ela é maior que a nossa outra. Sim. A diferença é que a outra tinha três terrenos do lado, né, que não era nosso. Isso. Mas essa casa é bem maior. E, assim, o que eu tô feliz mesmo, de verdade, não é pela casa, nada, é que hoje, tecnicamente, é um aniversário, né? É a nossa quarta casa. É, mano. 4.0. Mano, tem noção? Isso, não tá contando nem Porto Rico, que é pra ser a quinta aqui. Sim. Foi Porto Rico, mas é a quinta casa. É a quinta casa. Então, assim, eu vou contar só como quarta, que é oficial, né, mano? O oficial que nós mora, né? Então, assim, mano, eu tô feliz por isso e o grupo só vem aumentando, né, mano, de pessoas. E agregando. Poucas, poucas, poucas saíram nesse meio tempo e nunca saímos tretados com ninguém, pra gente não briga nem nada. Então, muito massa, mano. Massa. Valeu, mano. Guizinho, o que você achou da casa, mano? Já tá de olho nos quartos, alguma coisa de tipo? É gigante. É uma casa a casa. Tem um quintalzão, mano, que eu amo um quintal, tá ligado? E o mais da hora, a gente não precisou sair de Londrina, rapaziada, porque o Renato sempre falava assim, se nós sair da casa do lago, a única casa que tem é Curitiba. Não existe mais, mano, não existe. Eu também não queria. Seria o final. E ir pra Curitiba, tá ligado? É, mano, não tinha como. Mas essa apareceu de última hora também. Apareceu, mano. Na moral, essa casa, a 4.0, vai ser um bagulho louco, vai mudar a vida de todo mundo. E eu só quero progresso, rapaziada, pra todo mundo. Eu também. Aí, voa, moleque, cara. Cheguei o céu. Meu, 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 meu. Top. Falou tudo, cara. Isso aí, mano. Não é louco. Falou, ele falou nada. Gostou? Gostei, já falei 60 vezes. O bagulho é massa. Casa de verdade, casa pra acordar de manhã. Você visualizou ali o seu quarto ali? Visualizei já 3 quartos. Ah. Tá? Mas depois vai ter uma tretinha aí, eu quero ver. Tá tudo de parabéns. Gostou mesmo? Gostei. Igual eu falei, eu sou o único casado aqui, então eu entendo como é você ter uma casa pra você, como você acordar e você ter a paz. Eu acho que aqui vocês vão sentir mais isso, tá ligado? Também acho, TG. É de Deus que vai dar tudo bom. E aí, que meu casal? Nossa. Ai, Leozinho. Quero começar aqui agradecendo a Deus, né, mano? Sim. Porque Deus, bastante saúde pra gente, continue dando, né? Amém. Porque sem isso também a gente não é nada. E gostei muito da casa, mano. Gostei muito da casa, da disposição da casa. Do ar que ela traz, assim, sabe? Do ar mais família. Isso é top demais, mano. Eu também acho. Eu acho que a gente é muito privilegiado por conseguir umas casas dessas. Deus abençoa muito a nossa vida, né, mano? Eu acho que o que é o mais legal de tudo é que vocês já estão nessa caminhada há mais de cinco anos e saber que a cada ano é mais unido. Às vezes o pessoal de fora acha que tudo isso é mentira. Tinha uma loja de moto, não lembra? Não, lembro. Não, o pessoal acha que essa união aqui é mentira. Mas não, desligando as câmeras, a gente é isso. É a mesma coisa. Então, é muito gostoso de levar isso a cada ano e a nossa evolução junto. É verdade, mano. Mano, a gente tá gravando a nossa história e vivendo junto, mano. E você lembra da época do bacana sair, né? Que salvou a nossa vida, né? Nossa, eu lembro, mano. Lê pastel. Vamos parar de rolação? Vamos mostrar agora a casa. Vamos mostrar a casa. Rapaziada, seja bem-vindo então à nossa nova casa 4.0. E, mano, olha só o tamanhozão dela, rapaziada. Ela é muito grande. Esse espaço aqui de fora, mano, é muito, muito grande mesmo. Mano, aqui tem uma escada. Mano, já chega se acostumando, rapaziada. Chega se acostumando porque... Eu tô feliz. Cada vídeo de cada pessoa aqui pode dar um spoiler. Então, já vou dar um spoiler aqui no seu vídeo, né? Que a gente falou com o dono. Antes que a galera fala, ah, mas essas árvores aqui... Uma das regras que, na hora de a gente assinar o contrato, é que a gente não pode cortar essa árvore. Essa é aquela outra ali. Porque o dono dessa casa, ele amava o paisagismo. Você vê que ele caprichou. Mano, é muito verde. Ele só pode pra gente cuidar muito. Mas pode ser que morra sem querer, né? Tá doido? Vai dar uma casada. Vai dar uma planta, caramba. Eu achei lindo. Eu acho que sem isso, a casa perderia essa vida. O brilho, né? Mas cada vídeo, cada um aqui na... Eu vou dar uns... Mas sabe o que eu acho, de verdade, o que eu gostei dessa casa? A nossa casa, aqueles cavalos lá desgramados... Não, os cavalos que estão no Ares, lindos, lá maravilhosos. Eles acabavam com a grama. Os cabritos... Não, a grama, a grama era pura merda. Você pagava os jardineiros? Não, era tudo arregaçado. Você quebrou sua moto? Minha também. Aqui já não vai ter cavalo. O que? Meu cavalo tá vindo. Ah, tá louco? Você vem com aquele cabrito lá. Cabrito vai ficar aqui. Quase cá aqui, não. Mano, vamos pegar ele piturando aqui em cima, aqui. Não. Mano, eu acho... Qual lugar pra ele? Churrasqueira. Mano, eu vou mostrar. Rapaziada, pode ficar de boa agora. Eu vou mostrar a casa pra rapaziada, mano. Vai mostrar como é o seu vídeo. Eu vou... Beleza. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos sozinhos. É, vai lá. Cada um vê os seus... Do seu jeitinho, né? Do seu jeitinho. Cada um vê os seus bagulhos. Vai ficar só o que fazer, vai. Vai lá. Se inscreva no canal. 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 Mano, se o Renato não deixar, eu vou usar sem ele deixar mesmo. Me forro. Bagulho, muito massa, velho. O Renanzinho já subiu o drone. Ó, que massa. E aí, Tiago, seu atuário? E aí, seu atuário? E aí, vizinhos? Chama. Agora, mano, assim, tem a vizinhança aí, ó. Mano, os vizinhos. Vocês se preparam que nós... Ele é animado aqui, hein? E também tem esse outro quarto que é do tamanho daqueles lá. E tem essa mesma vista aqui da frente, tá ligado? Muito, muito bonito mesmo. Mano, eu tô mostrando a gravador aqui por cima pra vocês, porque eu acho que vocês devem ter visto no canal do Renato, tá ligado? Então, eu não vou ficar mostrando a mesma coisa. Eu vou dar a volta inteira aqui na casa. Chama, rapaziadinha. Essa aqui é a frente da nossa casa, então. Mano, quando eu entrei nessa casa pela primeira vez, que é a casa secreta que eu falei nos vídeos pra vocês, eu juro que eu pensei que ela fosse muito pequena, que não teria cinco quartos, seis quartos, tá ligado? Eu pensei que ela seria, mano, ruim, porque tem pouca vaga de carro. Por exemplo, o Renato já tem quatro carros, não caberia aqui. Mas a gente contou, né? O Renato veio aqui comigo. A gente falou, mano, cabe a Ferrari, cabe a Lamborghini, cabe o Golf GTI, também cabe o R8 do Thiago... Mano, cabe todos os carros nessa vaga, tá ligado? Todos, todos. Tipo, todo mundo com um carro vai caber. Eu não vou conseguir colocar dois carros na garagem, porque não vai dar. Tipo, a Saveiro, o 350Z e a Lamborghini. E o Chevette, tá ligado? Tipo, não vai caber tudo isso de carro. Então a gente vai ter que fazer um revezamento de vagas aí. O Renato vai levar os carros dele pra outro lugar. Enfim, daí eu decidi que essa casa aqui, mano, é a melhor proposta, tá ligado? Essa aqui, mano, é a parte de fora. Olha como que é lindo, mano. Aqui é a sacada que vocês estavam olhando. Segunda sacada. Mano, olha que lugar lindo, juro. Mano, isso aqui é muito casa de cinema, meu parceiro. É muito, mano. Olha isso aqui, velho. É muito casa de cinema. Gui, caiu a ficha? Caiu a ficha? Tipo, de verdade? Tipo... Mano, é isso que eu falo. Você tem que deixar as coisas boas irem pras melhores virem, porque a gente já tava acomodado naquela casa. Você imaginou que teria uma casa melhor que a nossa? Tipo, mano, é difícil de acreditar um bagulho desse, né? A barra aqui é muito boa, né, mano? Ah, eu gostei. Você gostou mesmo? Vocês gostaram da casa de verdade? Tipo, mano... Lembra a minha casa. É. Lembra ou não lembra? Lembra, mano? Mato, grama, barulho de passarinho. Ah, não? É bem... Vamos ver como é que é dia de semana, né? Tipo, movimentação. É. Acho que é suave. Também acho. Mano, eu acho que é de boa, porque essa casa é muito tranquila, mano. Olha o paz que ela dá, tá ligado? Mano, eu gostei que tem muito verde. Ela é muito grande, muito bonita. Tá ligado? Ela é... Mano, é um espetáculo essa casa. Ô, e eu vou falar pra vocês. Quem vai pular na piscina comigo hoje, às três horas da manhã? Você é o primeiro a pular, hein? Mas aí vocês podem estar comigo também, hein? Eu te abençoe, cara. Ah, você... É uma tradição sua, mano. Eu tô ligado, mas pode ser nossa. Não, mas a gente... A gente talvez já tá com você do lado. Ah! Hoje vai ser nossa primeira noite aqui na casa, e eu vou gravar meu clássico vídeo pulando na piscina às três horas da manhã. Deixa eu ver se essa piscina é aquecida. Ai, Deus, ai, Deus, ai, Deus. Vai bem suando. Toda piscina quente. Nossa, é quentinha! É mentira. É mentira. É verdade! É quentinha, confia! Nada que ser de noite. Mano, o espaço dessa casa é incrível, meu parceiro. Incrível. Olha isso, mano. Tipo... Mano, você tá maluco? Mano, lembra a nossa segunda casa? Lembra que tinha uns coqueiros desses do lado da piscina? Não lembra aquela antiga casa nossa? Mano, lembra muito. Velho, gostei demais. De verdade mesmo. Eu achei essa casa muito, muito, muito grande. Olha isso, mano, esse quintal. E sabe o que eu fico imaginando? Os escondes-escondes na casa nova, pra procurar as coisas, pra procurar a pessoa. Mano, vai ser uma nova vibe, tá ligado? Porque aquela outra nossa casa já tava tudo manjado. É... O povo já sabia os melhores esconderijos. Até vocês que assistiam os vídeos, mano, já tava cansado. Mano, de novo vai se esconder aí? Não tinha mais no lugar, tá ligado? A casa era grande, mas não tinha mais... Vocês já sabiam todos os pontos da casa. Agora não, a gente vai conhecer com vocês, mano. Tipo... A gente alugou essa casa aqui só pra fazer o esconde-esconde. É? O esconde-esconde me der sorte. Mano, tipo... Eu gosto de casa que dá pra dar a volta nela. Porque no esconde-esconde é legal, não dá pra pegar. Aquela lá não dá pra dar a volta. A última que deu a volta, caiu isso porque arrancou um lugar com... Verdade. Não dava mesmo. Essa casa aqui, eu gostei, mano. Gostou? Nossa, ela é tipo assim... É tudo ajeitadinho, tudo bonitinho. Ela dá um ar de casa mesmo, né? Muito diferente da outra casa que nós entrou. Aquela outra casa, nós até fomos investindo não sei quantos mil pra entrar lá. Mano. Nem lembro. Essa aqui... Nem lembro. Verdade, mano. Aquela casa, rapaziada, a gente pegou pra cuidar, mano. Tipo, o Renato mostrou o projeto pra gente. Falou, ó, a casa tá em umas condições ruins. Tá horrível aquela casa. A gente não sabia qual que era. A gente não sabia qual que era. Ele falou... Ele falou assim, confia. Falei, confio, a gente, eu, o Renan, o Thiago, todo mundo, deu um dinheiro, uma paulada pro Renato. Vixe Maria, vocês não estão ligados. Bagulho louco. Bagulho louco. Não, foi tipo, acho que coisa de 300 ou 400 mil, né? É, na reforma inteira. Meio milhão. Meio milhão, mano. Ai. Meio milhão. Eu não ia contar, mas ficou meio milhão de reais pra arrumar aquela casa. Mas você falou que eu fiz que era 100 mil? Não. De cada. Porque foi de cada. Foi um acordo. Isso. De um milhão. Mas depois aumentou. Depois aumentou, daí não é vazou. Mas esqueceu. Aí depois esqueceu que não ia ver na casa. Aí na frente eu acordei muito louco lá. Aí, beleza. Entramos na casa, ficou bonitica. E, beleza. Essa aqui não, mano. Gente, a gente pegou a casa lá. Tomara que não paga nenhuma multa. E essa aqui já tá perfeita, mano. É uma casa que a gente entrou arrumada. Olha lá, nem gastou meio milhão. Mano, foi muita grana, mano. Vocês não estão ligados. Aquela época eu me dividei. Deus abençoou. Mas tá bom, mano. Deus abençoou. Sempre mudança pra melhor. E só vamos poluindo, mano. Vamos poluindo. Áries novos. E se mais pra frente Deus tiver outro propósito pra gente mudar de casa, a gente vai mudando. Porque toda mudança é sempre bem-vinda, né? Que seja sempre pro melhor. Sempre pro bem. E pra agregar nas nossas vidas. Ah, mano. Tô feliz com essa casa, mano. Tô com um ar de, tipo, bagulho louco, tá ligado? Tipo, de renovação da nossa equipe, tá ligado? Eu acho que amanhã o Boquim já vai fazer um churrasquinho. Hoje vai ser uma noite pra pizza. Então, mano. Tá muito massa, velho. Bom, gente. Então é isso. Essa aqui é a nossa nova casa, então. Eu espero que vocês tenham gostado muito. De verdade mesmo. Não foi fácil achar uma casa que comporta tudo isso de gente. Que dê certo o contrato. Que a pessoa aluga, tá ligado? Mano, tenta ver não só a casa. Tipo, ah, vocês mudaram de casa. Mano, tipo, a gente faz parecer ser fácil. Porque a gente do nada tá numa casa e do nada já tá na outra, tá ligado? Pra vocês que assistem, vocês falam, nossa, mano. Mas do nada, tá ligado? E, mano, a gente não mostra como tudo é feito. É... As negociações. É... A procura em si, tá ligado? Tipo, hoje eu já mostro a casa pra vocês. Mas tem muita coisa por trás de tudo isso, tá ligado? É... Eu conversei com o Renato. O Renato, ele teve que dar um dinheirão pra... De fiador, tá ligado? Então, é... O contrato dessa casa ficou ainda no meu nome, no nome do geek. E precisava... Mano, foi uma burocracia na empresa e tudo mais. Mano, é... Pra vocês, você já pega a mão. Pum! Moramos. Tá ligado? Pum! Tamo aqui. É... Pum! As coisas vão chegar na mudança. Então... É... Olha nesses mínimos detalhes. É... Às vezes tá aí vendo com seu pai, com a sua mãe. Eu acho que seu pai e sua mãe devem falar... Nossa, mano. Esses meninos é doido mesmo. Porque... Pra fazer uma mudança de uma casa pra outra... A gente ainda tem 15 dias pra sair daquela casa. Então, mano. Toda essa transição é muito complicada. E a gente, tipo... Ainda consegue transparecer de uma maneira fácil pra vocês ainda gostar, tá ligado? Porque se a gente faz muito... Coveira, vocês não entendem de nada. Daí nem fica legal de ser assistido. Então, mano. É... É isso que essa casa veio pra agregar muito nas nossas vidas. Igual eu falei. Eu espero que vocês assistam a gente. Pelo que a gente é. Não pela casa que a gente tem. Se um dia a gente se mudar daqui e pegar uma casa menor ainda. Mano. Assista a gente porque... A gente é, tá ligado? Pela nossa amizade. Pela nossa união. Pela... Pela nossa vivência. E o que a gente tenta passar pra vocês durante os vídeos. Que é... Amizade, lealdade, respeito à família. Tá bom? Sempre respeito ao seu pai e à sua mãe. Não use droga. Demorou? É isso, gente. Mano. Tá incrível. Eu tô muito feliz que meus amigos gostaram da casa também. É... Às vezes eu fiquei com receio, mano. Uma ansiedade no meu coração. Que tipo... Falei, mano. Será que eu tô fazendo a escolha certa? Será que essa é a casa certa? Tipo, visitei várias casas. Tinha até a casa do campo de futebol que foi bem citada. Mas, mano. Aquela casa não deu. Só tinha três, quatro quartos e... Ela tinha um campo de futebol, tá ligado? O campo de futebol a gente pode pegar um campo de futebol pra jogar. É... Eu acho que essa casa em si ficou bem mais legal. Tipo, cinco quartos lá em cima e um lá embaixo que o Thiago quer fazer. Então, mano. Cabe todo mundo. Expliquei lá da garagem. As motos conseguem passar aqui por trás. Ficar aqui na área da piscina. Isso eu achei bem legal. Então, mano. Fiquei com muita ansiedade dos meus amigos... É... Não aprovar a casa, tá ligado? E eu e o Renato já tava meio que alinhado que tinha que ser essa. E eles gostaram, mano. Então, hoje eu vou dormir com a consciência bem mais leve. Mano, com um sentimento de vitória, tá ligado? E é isso, mano. É... Que Deus abençoe essa casa. Que Deus abençoe toda a nossa jornada. E, mano. Só vamos curtir agora. Hoje a noite vai ser a noite da pizza. Eu vou pular na piscina às três horas da manhã. A gente vai passar nossa primeira noite aqui. E, mano. Vamos começando as mudanças, tá ligado? É... Voltar na casa agora só pra pegar as mudanças. Eu acho que o Jet Ski, eu tenho a Saveiro. Tô com a Land Rover lá. É isso, mano. Basicamente é isso, né, Jaminho? Isso. Isso aí. E eu quero agradecer ao Jaminho também, que hoje é um final de semana. Tá acompanhando toda a gente nessa mudança de casa aí. Veio ajudar a gente tanto pegar as coisas que a gente vai dormir. E ajudar a gravar, né, mano? Obrigado. Eu queria ajudar os seis sempre que eu vou estar aqui. Sempre. Mano, o Jaminho é um menino de ouro, rapaziada. Você tá doido. E é isso, mano. Obrigado por você sempre estar com nós aí. Eu sempre. E tamo junto. É isso, rapaziada. Vou deixando de vídeo dessa casa por aqui. Se você gostou, deixa o like, meu parceiro. E vem com nós, caralho. Valeu, falou e fui, rapaziada.